Bom, boa tarde a todos. Então, dando prosseguimento ao nosso Congresso Internacional Lei Natural e as suas perspectivas contemporâneas, vamos, então, à palestra do doutor Adilson Felício Feiler, que possui graduação em Filosofia pela Fundação Educacional de Brusque e Teologia pelas Faculdades Jesuítas de Filosofia e Teologia e pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, em 2009. Mestrado em Filosofia pela Unisinos, pela Universidade do Vale do Rio de Sinos, em 2004, e doutorado em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, tendo sido pesquisador visitante na Georgetown University e realizou seu pós-doutorado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O professor doutor Adilson é professor do PPG de Filosofia da Universidade do Vale do Rio de Sinos e atua nos seguintes temas, Nietzsche, Hegel, Moral, Consciência e o Cristianismo. É membro do Conselho Acadêmico da revista Estúdia Gilsoniana, do Comitê Científico do Manifesto Originália, Revista de Ensaios Teológicos, membro da equipe editorial da revista Filosofia e Study, membro do Conselho Editorial da revista Intuício e do London Journal Press. Membro afiliado do Grupo Internacional de Estudos, Filosofia del Dolor, do Friedrich Nietzsche Society, do GT Nietzsche da Ampov e da Rede Ibero-Americana de Estúdios Nietzscheanianos. Professor doutor Adilson Felício Feiler, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, professor Gerson. É uma alegria poder estar novamente aqui, debatendo com você e com todos vocês que aqui me assistem. Eu vou apresentar uma palestra que é fruto de um artigo que publiquei há um tempo atrás. Eu peço permissão de vocês para fazer apenas a apresentação aqui deste artigo. Aí vocês veem, esse artigo foi publicado neste ano pela revista Reguio e tem como título a Lei Natural como Vontade e Potência e Considerações Nietzscheanas acerca da legislação da natureza. Esse é o artigo que eu publiquei e que vou, inclusive, sobre ele, vou fazer a minha palestra. Vou também pedir permissão de vocês para fazer aqui uma pequena apresentação de um handout, que também vou disponibilizar vocês aí pelo chat, esse handout aqui, que é em inglês, eu apresentei, um resumo, né, então, da minha apresentação. Esses materiais, então, vou disponibilizar aí no chat para que vocês possam, então, acompanhar também a minha apresentação. Lembrando um pouco que o meu trabalho aqui, ele é um pouco uma desconstrução, viu, professor Gerson, daquilo que os colegas fizeram agora no primeiro momento. O professor Alfredo, o professor Marcos Boeira, então, eu vou fazer uma leitura transversal, podemos dizer assim, né, sobre a questão da lei natural. Então, o Nietzsche é um autor, de fato, que se presta a críticas, né, e críticas, diríamos assim, em termos radicais, né, em termos do pensamento, então, vejo que falar sobre inúmeros temas e também lei natural é interessante, porque, a partir dali, a gente pode fazer uma leitura diferenciada daquilo que, muitas vezes, se tem como como algo, diríamos, pronto, acabado e sem nenhuma outra discussão. Então, autores assim, como Nietzsche, tendem a desconstruir, né, certas visões, né, no que tange a questão do direito, a questão da lei e inúmeros outros elementos que fazem parte da vida humana. E aqui entra um ponto muito importante, que é a questão da vida. Em grande parte, eu, assim, me motivei a produzir tanto esse artigo como também essa palestra nas chamadas considerações extemporâneas e Nietzsche, de maneira especial, a segunda consideração extemporânea em que o Nietzsche apresenta sobre as vantagens e desvantagens da história para a vida. Então, aqui eu faço o seguinte, ao invés de história, eu coloco as vantagens e desvantagens da lei para a vida. E, é claro, Nietzsche, ele fala sobre lei natural em várias passagens de seus escritos e vou, inclusive, na medida do possível, apresentar as principais delas, contidas tanto nos seus fragmentos póstumos, nas suas obras publicadas e também no seu epistolário. Uma curiosidade aqui importante é que o Nietzsche é muito pouco conhecido a partir do seu epistolário e eu trago várias referências aqui sobre os epistolários. Claro, nós não temos tradução em língua portuguesa do epistolário ainda hoje, apenas fragmentos deles, então, ele acaba não sendo tão conhecido a partir dessa tão importante fonte de pesquisa e, por isso, então, resolvi investir bastante nessa fonte que são os epistolários em que o filósofo faz várias referências a respeito da lei natural. Eu peço, então, licença para vocês para fazer, então, a apresentação daquilo que eu vou fazer como leitura que está em amarelo aqui, vocês podem acompanhar, então, a lei natural como vontade e potência considerações nintianas acerca da legislação da natureza. A presente investigação se empenha em mostrar as considerações de Nietzsche acerca da lei natural, dado que o filósofo alemão baseia o seu pensamento em uma concepção organicista, em princípio, se é levado a pensar em uma colhida e até ênfase positiva quanto à lei natural. No entanto, em diversas passagens e seus escritos, Nietzsche se mostra hostil quanto à lei natural por principalmente atuar como enquadramento, medição e cálculo do movimento da natureza. A lei natural, por essa razão, consiste em falsificação da natureza, pois os mecanismos legais se impõem sobre o livre atuar da natureza, destituindo-a de sua singularidade orgânica para enquadrá-la numa racionalidade artificial. O livre atuar da natureza não pode ser capturado por mecanismos de enquadramento racional ditados pela lei natural. Contudo, Nietzsche reconhece na vontade de potência uma espécie de lei natural que atua sobre os fenômenos naturais sem os constranger, mas os conduz até os mais altos cumes da força. E aqui, então, eu já tomo licença para falar sobre dois termos importantes. Quando Nietzsche fala das vantagens e desvantagens, diríamos, da lei para a vida, entra um ponto muito importante de ver em que medida a lei possibilita a vida. E a vida, a concepção Nietzscheana, ela é baseada na expressão da força. Vida é força. Na medida em que há força, há vida. E, por isso, o conceito de vontade e potência é fundamental. Com isso, Nietzsche vai lidar com um grande obstáculo, que os colegas, inclusive, enfatizaram muito na sua fala anterior, que é a noção de ordem. Que medida nós podemos pensar essa dimensão de ordem? Certamente, o professor Gerso, ele, quando leu o meu artigo, já ficou bastante desconcertado até e se perguntava, não é, professor, sobre essa dimensão da ordem. Como que o Nietzsche encara essa dimensão da ordem? Ele diria, assim, que a ordem, ela só é bem-vinda na medida em que ela é promotora de vida. Mas, tudo aquilo que ele vê como manifestação da ordem, dentro de todos os mecanismos racionais que a cultura ocidental tem se manifestado, a ordem tem agido muito mais como um mecanismo de falsificação daquilo que ele chama de realidade. A ordem como que esconde aquilo que a vida pode manifestar, que é manifestação de instintos, que é, em última análise, a manifestação da vida. Então, Nietzsche possui uma concepção de vida que se afirma sobre a dinâmica das forças. Nesse sentido, todos os fenômenos naturais atuam para fortalecer a vida a fim de capacitá-la ao enfrentamento de embates que se impõem. Assim, quanto mais fortes forem os embates, tanto mais força se dispenderá a ultrapassados. E nesse vai e vem de obstáculos e superações de obstáculos, a vida vai se configurando como vontade de potência. Então, só a vida na medida em que há tensão. Como vontade de assenhoramento, de buscar assenhoramento, de buscar atingir pontos culminantes de força, que, em última análise, são pontos culminantes de vida. Esse fenômeno caracterizado pelas forças perpassa a vida como um todo, desde os seres inanimados, as pedras, a água, as plantas, o fogo, passando pelas plantas dos animais até atingir o animal humano. O ser humano, mediante a abertura de seus poros, portanto, fiel à terra, absorve as forças que perpassam o mundo em todas as suas dimensões. Essas forças, ao perpassarem os tecidos humanos, potenciam o seu hospedeiro a uma descarga que se expressa como vontade de potência mediante a expressão do criar. Como criador, o homem é capaz de ultrapassar os limites que se interpõem no sentido de alçar sempre patamares mais culminantes de força. E a cada patamar que se atinge, cada patamar culminante de força, um instante de plenitude se vive. No entanto, cada instante de força não passa de apenas um instante. Por isso, dá lugar a outro instante e assim, sucessivamente, num combate anímico, incessante, composto de pontos de força dispostos hierarquicamente. E aqui também tem um ponto. Vejam, se Nietzsche questiona a dimensão de ordem, a filosofia dele conta com uma disposição hierárquica. Esse é um ponto muito curioso. A hierarquia é altamente querida dentro do pensamento de Nietzsche. Porque na hierarquia nós vamos ver sempre pontos que querem assenhoramento. Agora, a hierarquia nunca é engessada. Se nós compreendêssemos, por exemplo, o modelo hierárquico platônico, que é um modelo piramidal, não há mutabilidade de um patamar, de um instamento para o outro. No modelo nietzscheano, não. Há sempre busca de atingir o patamar mais alto. Há sempre constante de assenhoramento. Tudo está em constante movimento. Então, o modelo hierárquico dele não é um modelo fixo, mas um modelo em constante movimento. E a ordem, se nós queremos entender a palavra ordem, aqui é buscar assenhoramento. Nessa hierarquia, nada está fixo, mais seguindo a dinâmica das forças, em seu dever incessante, se atinge níveis diferenciados dentro do patamar da hierarquia das forças. A lógica, que nesse conjunto pulsante de forças se segue, é única e exclusivamente a busca de assenhoramento pelo atingir de pontos sempre mais culminantes de potência. E a vida dentro dessa perspectiva nietzscheana busca sempre se afirmar, alçando níveis mais elevados na escala hierárquica das forças, de modo a ultrapassar a simples condição de homem para atingir a de além do homem. Contudo, esse atingir o nível do além do homem não constitui um telos, já que o desafio é incessante, de modo que quanto mais se pensar estar no auge do processo, se está apenas começando. Tudo que se viveu e se vive, e se viverá ainda em um número interminável de vezes num ciclo incessante do retorno. Essa doutrina que Nietzsche fundou, que é a doutrina do eterno retorno. Os grandes eventos da vida, como grandes e pesados desafios, retornarão sempre, demandando do ser humano acolhida e abertura, não com submissão passiva, mas com afirmação ativa. Portanto, todos esses mega eventos demandam uma disposição psicológica capaz de, para além de suportar, amar o grande peso, amar o fato, tal como isso se apresenta, sem subterfúgios ou escusas, mas com todas as forças do querer almejar, ultrapassar e superar. Nesse sentido, o norte deste processo de superação de si, como além do homem que acolhe o fato com todas as suas forças, num desafio que se desenha num horizonte que sempre retorna, é, para além da lei natural, que enquadra dentro de um cálculo exato, uma lei que se expressa como vontade de potência, ou seja, trata-se de uma lei que tem como impulso ativar o querer que supera, em liberdade e afirmação. Com isso, se salvaguarda a livre disposição dos instintos que a todo momento querem se afirmar, sem que os mesmos os instintos sejam capturados pela lógica da razão e expressa, que se expressa como lei da natureza, uma lei afeita à exatidão e à estimativa, portanto, que a todo tempo responde às expectativas, faz com que resulte um mundo como uma máquina programada. Nesta máquina, os resultados saem tal e qual se estimou, de modo que, nada mais de novo e surpreendente pode resultar. Quando se entrega a lógica do cálculo, se põe toda a esperança na eficácia da razão, precisamente em sua dinâmica causa e efeito. De toda causa se espera inexoravelmente um efeito, sem margens a qualquer espécie de exceção. A máquina que move os fenômenos da natureza segue uma lei que comanda sem tréguas, de modo a imprimir um caráter de superficialidade à própria natureza, já que tudo o que dela resulta não é nada senão o que se previu antecipadamente. E a leveza e a flexibilidade dos movimentos que ora presidem todos os fenômenos naturais, mediante a lei natural, passam a ser substituídos pela dureza e inflexibilidade. Nesse movimento, os fenômenos naturais se cristalizam num círculo vicioso marcado pela alternância entre causa e efeito, de modo que nada mais reste a dimensão das perspectivas. Domínio perspectivístico que abre horizontes é sepultado pela radicalidade da lógica viciosa da lei natural que fecha. Enquanto as perspectivas anseiam pela pluralidade e diversidade de interpretações, a lei natural luta por um termo, um fim, um resultado. o excesso de objetividade demandado pela lei natural se reduz a um campo exílio, a margem de possibilidades que se poderia dar ao criar. A rigidez legal do funcionamento da natureza convoca conferir resultados e não contemplar a criação artística. O formalismo da lei não cede espaço à criação. Aquela que, de acordo com Nietzsche, seria capaz de realizar a grande redenção da humanidade pelo seu mergulhar no turbilhão incessante de interpretações. O primeiro movimento que faço aqui, depois dessa breve introdução, tem como título a lei natural na literatura nietzscheana. Como nós percebemos isso dentro da sua literatura? Faço, então, uma breve análise desse primeiro ponto. Nietzsche apresenta em seus escritos 39 menções a respeito da lei natural. Essas referências sobre lei natural se encontram em seus textos publicados, em seus cadernos, em seus fragmentos póstumos e em seu epistolado. Desse modo, se a lei moral ao porvir de nós mesmos é nossa melhor natureza, então, todo o ordenamento moral, em última análise, não passa de balizamentos interpostos pelo próprio ordenamento natural, pois o ser humano é parte integrante do mesmo. Nietzsche sem ser subjugado por uma lei natural. a memória como fixação dessas sensações das experiências vividas acaba sendo responsável por sistemas regulares no transcurso natural das coisas. Nietzsche, inclusive, chega a tecer elogios à capacidade humana de esquecer, pois pelo esquecimento todas aquelas forças aprisionadas podem ser descarregadas e assim não se alimenta a consciência com aquelas marcas que se pretendem eternas, como é o caso da consciência de culpa. Como as sensações fazem parte da ordem dos instintos, essas não podem ser submetidas ao crivo da memória, já que não se pretendem eternas, mas em movimento contínuo. E, neste movimento, sensações de prazer e desprazer fazem parte inevitável da vida, cabendo, portanto, não negá-los, mais os assumir como toda a sua cara. Ora, nesse sentido, a lei da natureza da qual se busca prazer e foge do desprazer dentro da dimensão Nietzscheana anímica é desconstruída, pois afirmar a vida é fazê-lo, inclusive, naquilo que é mais pesado e terrível, e não apenas o que proporciona prazer. Nesse sentido, Nietzsche constata que a inviolabilidade das leis da natureza toca uma dimensão errônea e equivocada da natureza, pois acaba submetendo a natureza aos moldes de uma determinação inviolável da forma e que viola o que a natureza tem como distintivo fundamental que é a sua mutabilidade. As leis que governam o funcionamento da natureza são permeadas por uma intencionalidade e uma validade eterna que as torna tão engessadas a ponto de serem capazes de sofrer em qualquer alteração que seja. Ora, se as leis da natureza se caracterizam por esta inflexibilidade e engessamento, então a memória que serve de impulso a estas leis não podem ser mais nada senão erróneas, pois, ao pretender eternizar fatos, situações, normas, a memória só pode induzir todas as coisas ao erro. O erro de conceber uma natureza cristalizada em leis em torno a valores morais. Esse processo de atribuição às leis da natureza com base na atribuição de relações entre incógnitas chega a ser tão artificial a ponto de que passamos a reconhecer tais relações somente mediante as hipóteses que criamos, portanto, puro antropomorfismo. Logo, as leis não passam de criações humanas, razão pela qual se faz urgente o trabalho de estabelecimento de uma genealogia destas leis. É preciso estabelecer sobre quais condições as criamos, com que meios e sobre quais critérios as avaliamos, a fim de chegarmos àquelas avaliações que não mais podem ser avaliadas. Esse trabalho de estabelecimento de uma genealogia das leis da natureza vai variar para quem o realiza, desde um cientista até um artista, por exemplo. Desta avaliação das leis da natureza feitas pelo artista, o que resta não é nada senão a sensação, ou seja, aquilo que se experimenta como fruição artística, como gosto, aparência e elevação estética. O filósofo alemão compreende a impossibilidade de reduzir as diferentes experiências vividas mediante os sentidos, as abstrações racionais que se pretendem traduzir em leis tais experiências. A tradução das experiências sensíveis em leis e teorias racionais conduz inevitavelmente ao óbito de tais experiências e, consequentemente, a uma compreensão errônea sobre o funcionamento da natureza. Dado que esse funcionamento somente se dá mediante a dimensão da luta e nestas forças possui um papel fundamental, é imprescindível mergulhar nesta dimensão anímica a fim de se compreender o funcionamento de tais leis. Por essa razão, segue-se aprofundando nesta análise nesse segundo momento pelo aprofundamento das menções das forças enquanto propulsoras o funcionamento das leis da natureza como vontade de potência. Então, passa o segundo movimento que tem como título a vontade de potência como lei da vida. Então, aqui, depois de apresentar como Nietzsche traz na sua literatura essas noções de lei natural. Agora, então, vendo que Nietzsche vê lei natural como vontade e potência, vamos, nesse movimento aqui, aprofundar em que consiste justamente essa associação de lei natural como vontade e potência. A vida em Nietzsche se reveste inteiramente da perspectiva das forças, portanto, nada escapa ao turbilhão anímico constituído pela tensão entre obstáculos, que a todo momento se interpõe e a resistência que se lhe opõe. Tudo isso num movimento contínuo, de modo que, quando tudo parece estar resolvido novamente, outros obstáculos se apresentam numa luta eterna e irresoluta. Com a lei da vontade e potência, assiste-se a um choque com a lei da natureza, como se vontade da natureza fossem duas realidades diametralmente opostas. Vontade não pode ser governada com aquela mesma precisão a que se pretende a ciência, como a sua lógica, no caso, a sua lógica de precisão e infalibilidade. A sensação possui leis que governam também, contudo, sem alimentar, mas provocar ainda mais potência. Eis, portanto, o sentido dessas leis no tocante à natureza, que é o de promover um quanto sempre mais potente de força. As leis pensadas, enquanto propulsoras de forças, amenizam o seu teor legal para agulçar o seu teor instintual e anímico. Tudo que reforça a razão e a ciência passa a ser direcionado para o âmbito da impuição e da estética. Nesse modo, a lei natural e Nietzsche existe na medida em que destaca a lei da vida. Esse que é o ponto. lei natural ela deve proporcionar a lei da vida, entendida enquanto propulsora de força criadora. E esse é o ponto. Até que medida a lei natural seria propulsora de força criadora. E por essa força nada escapa. Nesse aspecto, também, a religião constitui uma força criadora na medida em que conduz a manifestação das pulsões anímicas, de modo que a condução da vida se dê para além do âmbito da moral. Nietzsche mostra o quanto a vida sucumbe com as leis que imperam no tempo determinado em que se vive, como cada um acaba por sofrer obstrução em sua capacidade de se afirmar na medida em que é refém de seu tempo, de sua história. Por essa razão, o filósofo leva a refletir sobre como se pode conceber a história para além das amarras dos modelos tradicional, monumental e crítico. São os três modelos de história que Nietzsche apresenta lá naquelas considerações extemporâneas que falava no início desta apresentação. De modo a conceber a história em sua capacidade de ser útil para a vida, ou seja, que nenhum daqueles elementos da tradição, daqueles emblemas do passado e esquemas críticos impeçam a vida naquilo que ela tem como seu aspecto mais original, que é a sua capacidade de criar e assim de se fortalecer e se fortificar. As leis da natureza utilizadas pelo historiador nem sempre proficiam a vida, a flexibilidade e a mutabilidade de que se necessita para se fortificar, no sentido de seu assenhoramento. Quando as leis naturais excedem os limites impostos pela moral negadora dos instintos e pela razão desmanteledora da intuição, serão capazes de promover a vida mediante a arte, precisamente naquilo que a torna um campo anime de forças que querem prevalecer. Trago aqui um dizer de Stegmaier, que é uma das grandes autoridades mundiais e nítides, que como um princípio de um novo estabelecimento de valores. As leis deveriam agir assim, como um novo estabelecimento de valores. E nessa altura da reflexão pergunta-se em que medida a lei natural, para além de toda a instrumentalização que foi comandada pela moral e pela razão científica, pode ser válida para a vida. Em que aspectos a lei natural promove a vida no sentido de torná-la afirmativa, de concebê-la como nutriente promotor de força, de serem capazes de conduzir a vontade e potência para o âmbito daquilo que Nietzsche chama de inocência, inocência que diz respeito àquilo que, nas palavras de Zaratustra, é o ser fiel até. E, como o terceiro e último movimento dessa fala, então, tem como título a lei natural em sua utilidade para a vida. Então, aqui eu vou focar justamente naquilo que interessa, que medida a lei natural pode ser útil para a vida, assim como Nietzsche destaca a história. A lei natural, por sua vez, pode ter uma utilidade. Vamos ver qual seria. Pelo caminho percorrido até aqui, pode-se constatar que as leis naturais não são pensadas por Nietzsche como um problema em si mesmos, mas sim que estas leis naturais ao se tornarem obstáculos para a vida podem ser um problema. Nesse sentido, a questão está em garimpar pela reflexão Nietzscheana em que aspectos e situações uma lei natural se coloca contra a vida. Na medida em que as leis naturais se investem contra a vida naquilo que a caracteriza como força anímica, passam a ser consideradas como antivitais e por essa razão devem ser eliminadas. Nietzsche defende a tese de que nenhuma lei natural pode ser mais forte que uma vontade, pois por essa mesma vontade se é capaz de lutar contra uma série de situações que se pretende estabelecer como verdade última. Enquanto uma lei apenas regula o que se mostra por ser sempre o mesmo, a vontade ousa o novo, ousa ultrapassar, inovar, despira o véu que encobre uma série de realidades que se mostram capazes de se ultrapassarem. Enquanto a vontade se impõe apontando medidas diferenciadas de ler a realidade. A visão perspectivística é colocada como contraposta às leis da natureza. Enquanto aquela primeira promove relações de poder entendidas como um quanto sempre maior de força, as segundas se interpõem como mantenedoras de um determinado estado de ordem diante do qual tudo é inexploravelmente estabelecido. Nesse sentido, poder que dali se depreende se impõe para preservar ao invés de ultrapassar e alcançar pontos mais culminantes de força. Numa visão perspectiva, a vida se afirma na medida em que cada visão se impõe no sentido de alcançar a sua plenitude para além de toda causalidade natural, num jogo eterno de forças que se configuram hierarquicamente. Sob esse aspecto, numa visão perspectiva, a verdade é substituída pela aparência e esta luta por se afirmar. Força simbólica aponta para elementos psicológicos que na dimensão de símbolos não ingestam em realidades concretas e determinadas, mas deslumbram um fato, um instante pleno que se configura em pontos culminantes de potência. como se trata de figuras que psicologicamente se configuram como uma unidade plena, não estão em condições de serem submetidas a um estabelecimento histórico que as estilhasse em fragmentos do entendimento e tampouco em comprovação de milagres pela superação de leis naturais. Nesse sentido, as leis naturais poderiam até ser classificadas como úteis à vida, na medida em que impedem a justificação de fatos que extrapolam o mundo entendido como campo de forças. Que lei da natureza anterior seria esta que Nietzsche estaria aqui apresentando, senão aquela que se assenta na quebra dos paradigmas do conhecimento para apontar para as leis naturais que governam o mundo dos guerreiros antigos anteriores, a virtude da simplicidade do conhecimento socrático. As leis são, dentro da perspectiva da multiplicidade interpretativa, metáforas. Portanto, a rigidez lógica e racional das leis ao se dissolver na multiplicidade interpretativa as torna um conjunto infinito de figuras a comporem um universo de pulsões. A lei em si, no contexto das forças, não tem sentido, mas enquanto relações que se estabelecem entre leis. Por essas relações se pode constatar como as leis passam a formar uma multiplicidade disposta hierarquicamente. Eis uma grande contribuição que as leis podem oferecer à vida. Sua multiplicidade em relações de domínio de umas sobre as outras com a busca de assenhoramento. Parênteses. Que medida uma lei pode ser melhor do que a outra. Que medida nós superamos aquele engessamento de simplesmente aplicar uma lei a um determinado caso. Que medida nós podemos ver justamente a lei como algo orgânico. Isso é fazer com que a lei esteja a serviço da vida. Essa multiplicidade das leis que se encontram dispostas numa situação factual não se interessa em investigar o porquê algo é o que é mais simplesmente que algo é. Que poderia soar como uma constatação estúpida do ponto de vista daqueles que submetem as leis à complexidade de uma análise racional e moral. Que de per si eliminaria a própria dimensão da natureza. A lei em sua utilidade à vida se expressa como relação factual. ou seja como leis que se relacionam em consonância à expressão dos fatos na inocência de sua apresentação. E para concluir diria que as análises referidas no decorrer da investigação permitiram dar algumas pistas sobre a posição de Nietzsche a respeito da lei natural. A questão não está em se o filósofo alemão é contra ou a favor da lei natural. Mas em que aspectos e sobre quais circunstâncias a lei natural pode contribuir para o valor fundamental que move o pensar Nietzscheano que é a vida. E quando se estabelece a vida como esse valor fundamental há que se ter em mente tudo o que a ela concorre promovendo-a e afirmando. Ora, se a vida na concepção Nietzscheana é pensada como um conjunto de forças em luta há que se atender para tudo o que promove a força. tudo o que está em movimento é força. Portanto, em vias de extravasamento, de irrupção, de externação, se a expressão externa da força é o que contribui com a vida, então há que atender para a direção que a força assume. Esse é o ponto. a direção da força. Em grande medida, uma lei que impede a vida, ela assume uma direção oposta. Ao invés de se expressar, ela retorna sobre si mesma e ela se torna veneno, ou seja, em outras palavras, degeneracente. Ou seja, se recolhe para dentro ou se direciona para fora, esses dois movimentos. a ordem é direcionar-se para fora. Apenas por esse segundo movimento há uma força capaz de criar e, por essa razão, afirmar a vida. Por isso, então, a direção da força é um aspecto chave para perceber se afirma ou não a vida. E, nesse direcionamento, a lei que governa o movimento da natureza é de importância fundamental. Desde que não cerceie, mas sim a maximice, torná-la mais forte. Dentro desse paradigma, a lei natural não pode ser outra senão a lei compreendida como vontade de potência. Então, a fórmula vontade de potência, ela caracteriza muito bem aquilo que Nietzsche quer dizer enquanto maximização das forças, maximização da vida. A vontade que quer a todo instante se torna plena, atingindo assim patamares sempre mais potentes. Vontade de potência é, portanto, a lei da vida. Pela vontade que quer assenhoramento, se dispõe as forças no sentido de as conduzir até a sua expressão mais forte. Essa expressão se alcança quando as forças se dispõem hierarquicamente em luta por sobreposição de umas sobre as outras. de modo que ao atingir sua maximização se tornam plenas. Contudo, uma plenitude que não passa de um instante, mas não qualquer instante, e sim um instante que se eterniza pelo seu movimento de vir a ser em seu eterno retorno. O instante da vida é aquele instante factual, aquele instante em que se precisa da lei para qualquer situação que seja e que no uso dessa lei se afirme a vida. Naquele instante pontual, ela se torna plena. A lei natural nitiana conduz as forças para o seu ponto mais culminante pelo movimento da vontade que quer retornar eternamente. A lei natural enquanto lei que quer assenhoramento pela ativação das forças até o seu ponto máximo se coloca ao lado da vida. É ela a própria lei da vida. Consiste, portanto, numa lei que ao governar os movimentos da natureza aponta para aquilo que na vida respira e quer. E o que ela quer? Assenhoramento, desejo de mais, ultrapassamento. Distante, portanto, dos interditos interpostos pela moral. então, em grande medida, a lei natural ela acaba sendo influenciada pela moral. E essa grande crítica do Nietzsche? Que a moral ela vai limitar, vai submeter a vida aos ditames do ascetismo que degenera. Então, há, de alguma forma, que ela é influência daquele externo. Falava lá o professor Alfredo no seu workshop dessa influência de um externo na própria lei natural. Eu diria assim, é esse o ponto. É essa influência do externo que, no fundo, é a moral. Moral é esse mecanismo externo que degenera a vida, que deturpa esse sentido mais genuíno de lei natural. A lei como vontade de potência afirma a vida naquilo que a planifica, a ponto de desejar retornar eternamente, por mais desafiantes que sejam os pesos e obstáculos que se apresentam. Posso dizer assim, não querendo forçar muito o sentido, que em Nietzsche nós temos uma ética e essa ética seria a do amor fati. O amor fati nada mais é do que isso que acaba de apresentar a acolher a vida tal como ela se manifesta, com todos os seus reveses, com todo o seu peso. E a lei natural estaria aí para reforçar esta acolhida da vida. Pois, pela lei da natureza que quer mais, a vida se amplia num sentido afirmativo. Os ditames legais da natureza, ao invés de limitar endoutrinamentos morais, ampliam em extravasamento funcionais. Por sua atenção, muito obrigado. Então, professor Adilson Fahler, meus cumprimentos pela brilhante exposição. Como o senhor bem disse no início, é uma visão diametralmente oposta a que nós acabávamos de ver ali na primeira parte, mas eu acho que é exatamente essa a ideia realmente do Congresso, de contrapor esses pontos de vista. Eu acho que o senhor tentou, fazendo primeiro uma análise bem geral, o senhor tentou recuperar, digamos assim, qual seria o aspecto positivo da lei natural para Nietzsche. Essa ideia de que não se trata de decidir se ele é contra ou a favor, eu acho que nesse sentido o seu texto é extremamente relevante e profundo, mas ao contrário tenta ver o que de positivo, o que nós poderíamos aproveitar a partir da análise de Nietzsche dessa questão da lei natural. Eu pude perceber inclusive agora pela sua exposição mais uma vez e até o senhor indica no seu texto a influência que teve Nietzsche com respeito à lei natural de um autor específico que o senhor cita ali, que era um autor contemporâneo da sua época, que eu confesso que não conheço esse autor, não sei exatamente o que ele expressou como sendo lei natural. O que eu, assim, numa primeira impressão talvez fosse interessante de observar é o aspecto extremamente rígido, como o senhor muito bem agora demonstrou, que Nietzsche, quando ele se refere à lei natural, ele coloca algo como um gessamento, algo assim que limitaria a própria vida e seria, portanto, algo extremamente inflexível e limitador. Eu acho que talvez a influência que Nietzsche teve dos autores e dos naturalistas que ele teve contato, teve conhecimento, talvez ele tenha pego uma linha extremamente rígida e inflexível, porque, como a gente viu aqui na primeira parte da aula, do nosso curso, por exemplo, a questão da se a lei natural pode mudar ou não. O professor Alfredo estava dizendo que o próprio Tomás vai colocar uma certa flexibilidade nessa questão e se nós formos mais atrás ainda para os gregos, a gente vai ver que em Aristóteles, por exemplo, não há esse dogmatismo assim tão exacerbado. Então, eu acho que talvez a fonte na qual ele bebeu a respeito da lei natural tenha sido uma fonte que tenha colocado a lei natural como realmente algo extremamente rígido e inflexível. Mas eu acho que a grande conclusão que a gente pode tirar dessa ideia é que a lei natural é igual à vontade de potência. Quer dizer, ele coloca, parece, me parece, a vontade de poder, vontade de potência, desculpe, como sendo quase como um telos. Quer dizer, não chega a um telos porque como ele bem diz, o telos é algo que vai fechar, que vai amarrar, mas é algo que move, que movimenta. E eu acho que ele se opõe, portanto, nessa visão a toda e qualquer ideia de mecanicismo, por exemplo, apesar de usar aquela expressão tudo que está em movimento é força, que num primeiro momento, quando eu li, eu me lembrei de Thomas Hobbes, mas não é disso que se trata, realmente ele se opõe a essa rigidez, esse mecanicismo, e, por exemplo, a gente poderia pensar todo o positivismo, que é uma teoria da lei, que tentou, de certa forma, explicitar os fenômenos da natureza a partir de conjunto de leis gerais, rígidas, fixas, e Nietzsche contesta até mesmo a própria legitimidade de se pretender, por exemplo, obter um conhecimento total, absoluto, objetivo, dos fenômenos da natureza. Como o senhor também fala, para Nietzsche tampouco é salutar, por exemplo, lançar-se a busca de como se procede o conhecimento, como se obtém o conhecimento, pois o senhor vai dizer que a própria busca de se entender o caminho já aponta a intenção exatamente de querer entender e para onde isto leva e, portanto, redundando numa teleologia que é exatamente o que o autor está realmente evitando. Então, todos os fenômenos, de certa forma, do universo seriam explicáveis talvez Nietzsche pudesse nos dizer, não a partir de leis naturais, mas do conceito esse que ele vai colocar no lugar, que é a vontade de poder. O mundo visto, então, de certa forma, internamente, seria essa vontade de potência, vontade de poder e nada além disso. Quer dizer, seria isso o próprio conhecimento, seria, portanto, uma expressão dessa vontade de poder e, portanto, nada de imparcial ou objetivo de constatação e organização lógica de uma lei natural. Eu fiquei pensando nessa questão da ideia de vontade de poder como sendo algo quase que um, a gente poderia, entre aspas, chamar de um transcendental Nietzschean, talvez seja uma contradição em termos, mas, em todo caso, porque, vejamos, se Aristóteles, por exemplo, para fazer um contraponto, para ver como que Nietzsche realmente revoluciona e, como o senhor disse, trouxe uma visão completamente inversa ao que nós estávamos vendo na tradição aristotélico tomista, por exemplo, se ele sugeriu que a pólis, por exemplo, era onde os homens se tornavam cidadãos, ou seja, o que vinha antes era a cidade, depois o homem, Nietzsche parece que ele faz uma torção, parece que ele faz uma reviravolta. É a lei que torna a entidade que consideramos sujeito político, o sujeito legal, digamos assim, quase que o soberano humano aqui, esse homem soberano, ele não é feito, vai dizer Nietzsche, de certo modo, ele é ao contrário, ele, desculpem, ele não é, como queria Aristóteles, encontrado na natureza, ao contrário, ele é produzido por um longo processo de aplicações de leis e de costumes. Como o senhor disse, temos aqui a necessidade de uma genealogia das leis que Nietzsche vai estabelecer muito fortemente, a gente poderia pensar que para Nietzsche é na esfera das obrigações legais que surge o mundo moral com seus conceitos, por exemplo, de culpabilidade, dever, consciência, esse domínio, a relação jurídica entre, por exemplo, o devedor e o credor, possibilita a avaliação moral dos homens nos termos por eles editados. Então, a gente poderia imaginar que violar um contrato, por exemplo, passou a significar violar uma promessa e, portanto, uma falha moral. surgiu, portanto, uma nova linguagem prescritiva, que é a ideia de obedecer as leis relativas ao, por exemplo, o cumprimento do contrato e, a partir daqui, a gente poderia pensar que os desenvolvimentos sociais e políticos decorrem desses direitos legais, criados por um sistema de direito, pois um sentido, por exemplo, de troca, de contrato, de direito, obrigação, foi transferido para complexos sociais mais elementares. A gente poderia, talvez, não sei se o senhor concorda comigo, mas a gente poderia, será que a gente poderia dizer que o Nietzsche aqui, ele fez uma inversão da teoria sobre o direito? Porque, vejam, assim, a gente poderia pensar que os direitos legais precedem e possibilitam a formação e a sustentação dos complexos sociais. De tal forma que, por exemplo, um contrato social, que é um arranjo, uma ficção jurídica, ele forma a base das formações sociais e políticas. Desse ponto de vista, talvez, não sei se o senhor concorda, talvez Nietzsche pudesse dizer que, sem lei, não há sociedade e, consequentemente, não há política. Nossas noções, portanto, de justiça e injustiça são criações legais na ideia de leis positivadas. Então, sem a lei, elas não teriam sentido. Agora, que a lei foi instituída, ela foi instituída contra os atos violentos e não contra indivíduos. Então, de certa forma, para Nietzsche, nós não, talvez como todos os modernos, nós não nascemos agentes morais, nós somos, nos tornamos morais e a marca da moralidade é uma marca da nossa trajetória, como o senhor disse muito bem, da nossa história, traz vestígios do nosso passado nas nossas relações sociais, econômicas e jurídicas mais relevantes. Nesse sentido, eu faria a seguinte pergunta, será que o debate convencional sobre o direito natural, nas teorias do direito, não seria, por Nietzsche, invertido? Ou seja, não havia uma inversão aqui que ele teria feito? Ou seja, o direito não encontra, seria essa inversão que me pareceu pela leitura integral do seu texto, que o direito não encontra seu fundamento normativo na moralidade, como, por exemplo, a gente tem na tradição, mas parece que é o contrário, a moralidade é que está alicerçada no direito, talvez para Nietzsche, cujo impacto expressivo está na capacidade de ordenar as relações sociais, fundamentar e preencher a própria moralidade, porque o senhor agora, na sua última leitura, o senhor colocou esse papel, digamos assim, negativo da moralidade como algo que frearia, e me parece que ele coloca essa questão como sendo uma inversão no sentido em que o direito não encontra seu fundamento na moralidade, mas ao contrário, parece que a própria moralidade é que está alicerçada no direito, então aqui realmente seria uma grande inversão para a gente entender essa genealogia da lei que o senhor estava fazendo referência anteriormente. Essa seria uma primeira pergunta e eu gostaria de ouvi-lo também sobre um outro ponto que não é exatamente sobre o seu artigo, mas é uma curiosidade que eu tenho, que eu estava me lembrando quando li o seu texto daquele livro do Gilles Deleuze, Nietzsche e a filosofia, que ali o Deleuze, e aí eu lhe pergunto se justamente ou injustamente ele aproxima Nietzsche do personagem do Gorgias, o Caricles, o Caricles, ou então ele aproxima, o Gilles Deleuze aproxima também a concepção de justiça de Nietzsche do Trasímaco, lá do livro I da República, como sendo a justiça simplesmente a vontade dos mais fortes, para evitar exatamente a lei natural. O senhor concordaria com essas críticas do Deleuze ou o Deleuze foi injusto nesse ponto? E a primeira observação, que era bem ampla, bem geral, é sobre essa, talvez, essa pretensa inversão de que o direito não encontra seu fundamento na moralidade, mas ao contrário, é a moralidade que estaria alicerçada no direito para o grande Friedrich Nietzsche. E eu quero lhe parabenizar mais uma vez, porque eu, como dou aula há muitos anos na faculdade de direito, eu já fiz duas tentativas, dois ensaios, de tentar trabalhar o Nietzsche com os alunos. E eu tive boas respostas, realmente os alunos têm um impacto muito... Então, eu acho que é importante e cada vez mais importante trabalhos como esse para trazerem essa visão que nem sempre, aqui no Brasil, pelo menos, evidentemente, nós nem sempre estamos atentos. E, então, lhe parabenizo mais uma vez pela escolha do tema nesse colóquio. Muito obrigado. 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 Muito obrigado, professor Gerso, pelas suas questões e também pela sua brilhante apreciação da minha fala. Eu trago aqui alguns pontos que trouxestes e gostaria justamente de debater sobre essa questão que falas antes de tocar justamente nas suas duas perguntas quando falas justamente da questão de arranjos jurídicos. Certo. E essa ficção jurídica. E aí o Nietzsche perguntaria justamente mediante o procedimento genealógico de onde vêm esses arranjos jurídicos? Qual é a base de um ordenamento jurídico? E quando se fala em ordenamento nós temos que ter presente uma ideia que Nietzsche persegue durante toda a sua trajetória intelectual que é a ideia de rebanho. o ordenamento traz a ideia de rebanho. Quando se fala em ordenamento estabelece uma ordem externa e a ordem ela só tem força na medida que existe um rebanho que vai segui-la. Senão ela não tem força. Não é verdade? A lei ela só tem força de lei quando ela possui seguidores dessa lei. E esse já começa com um grande problema para o Nietzsche. Em que medida esses ordenamentos esses arranjos jurídicos eles vêm a impedir aquilo que é a manifestação do indivíduo. E quando ele fala de manifestação do indivíduo ele quer dizer aquilo que é original aquilo que não é simplesmente algo que foi ensaiado algo que foi simplesmente convencionado no rebanho a ser retraduzido. E com isso é claro não quer se dizer que o Nietzsche seja contra toda e qualquer forma de convivência social. E aqui entra também um problema e o senhor analisou muito bem. Não se trata de o Nietzsche questionar toda forma de convivência social. E nós sabemos muito bem e o Nietzsche também tem essa consciência de que é impossível nós vivermos em sociedade sem nenhuma forma de ordenamento e seria impossível seria uma anarquia total. Embora que Nietzsche fale muito dessa dimensão que ele retoma lá dos gregos antigos que é a questão do campo anímico a visão anímica da vida a vida que é um campo de forças campo de forças que está em embate constante e enquanto há embate a vida quando não há mais embate não há mais vida e veja só como isso é forte professor e colegas eu estou fazendo agora um trabalho o meu projeto de pesquisa sobre a questão de recepção de Nietzsche comecei a fazer no Brasil já estou no terceiro artigo estou publicando nos cadernos Nietzsche sobre a recepção de Nietzsche no Brasil aqui mais especificamente aqui no sul do Brasil e esse trabalho de recepção de Nietzsche me levou a também fazer um trabalho de recepção de Nietzsche na Dinamarca e aí vocês podem perguntar por que a Dinamarca? Justamente que tem um ponto muito importante Nietzsche teve um grande interlocutor que é Georg Brandes um dinamarquês com quem ele trocou muitas cartas e esse dinamarquês faz uma recepção do Nietzsche o Nietzsche está entusiasmado com a recepção que o Georg Brandes faz dele na Dinamarca porém o Georg Brandes faz uma recepção do Nietzsche evocando essa dimensão de um radicalismo aristocrático e o senhor sabe muito bem que isso pode se levar e com isso já vou até puxar uma das questões que me apresentas que é essa questão essa leitura que dele foi feita pelos nazistas então de alguma forma minha pesquisa ela vai nessa direção e mostrar em que medida o Georg Brandes ao recepcionar o Nietzsche na Dinamarca tem de alguma forma reforçado aquela leitura nazista que aquela apreensão devida que os nazistas fazem também de Nietzsche super-homem tudo aqui como é professor a ideia do super-homem toda aquela questão a própria ideia de radicalismo aristocrático ela já carrega essa noção de uma classe perfeita de super-homens perfeitos e que de alguma forma se fazem valer pela força pelo poder que é aquela segunda questão eu vou começar respondendo pela segunda questão inclusive se me permites aquela leitura que Deleuze faz do Nietzsche da questão do super-homem que se afirma pelo poder pela força eu diria sim professor sim e não na visão do Nietzsche certo claro que o Nietzsche ele vai de fato afirmar que o homem ele se afirma pela força poder na medida em que ele manifesta o maior quântum de força que no fundo seria a direção da força quando a força ela caminha na direção de dentro para fora essa força ela se torna a criação criativa portanto esse é um sujeito criativo é um sujeito forte isso sim agora o problema é quando se lê ou quando se forja quando se força uma leitura de um ser humano que se faz se afirma pela força quando essa força é simplesmente uma força de subjugamento no sentido de é no sentido exatamente de ser um tirano a dimensão tirânica da força Nietzsche não está querendo apresentar uma visão tirânica de força de forma alguma e isso de alguma forma vai até contra a própria teoria da dimensão da força que é justamente a própria dimensão de de tentar de alguma forma fixar a força tornar a força como algo perpétuo e se nós queremos perpetuar a força nós já matamos a força a força é algo em movimento constante por isso aquele que tem força ele tem que estar o tempo todo de alguma forma em embate e é isso justamente aqui você faz uma professor uma leitura muito interessante que o Nietzsche ele está muito atento com o que está acontecendo na Europa e ele diz que de maneira especial a Alemanha está entrando num caminho muito complicado que é buscar a paz então o Nietzsche é a guerra em certo sentido sim mas a guerra no aspecto de que aqueles que buscam a paz eles não querem mais saírem da sua zona de conforto e quando uma nação vive em paz ela degenera assim como qualquer órgão do organismo se nós não ativarmos esse órgão ele vai degenerando assim também é uma nação se ela não tiver de alguma forma tentando a todo momento buscar ultrapassar obstáculos ela vai degenerar então o Nietzsche tem uma crítica muito forte às sociedades de paz e eu acho que aqui o Deleuze faz uma leitura interessante nessa questão que o Nietzsche trabalha e eu ilustrei com o Georg Brandes lá na Dinamarca porque o Georg Brandes diz assim perfeito Nietzsche parabéns a você exatamente isso que a Dinamarca está vivendo e a Europa também estão buscando paz e com isso estão degenerando porque não estão mais apostando na sua capacidade afirmativa não estão mais sendo lançados adiante não são mais treinados a ultrapassar esse que é o ponto então sobre esse aspecto sim eu concordo com a tua leitura do Deleuze e ela está de acordo agora ela não pode ser uma força tirânica tiranizar subjugar isso que os nazistas fizeram inclusive eu acho que eu concordo com o senhor também nesse ponto eu acho que Deleuze ele tem parcial razão quando ele faz essa aproximação mas ele tira algumas consequências que realmente me parecem assim eu não sou conhecedor não sou especialista em Nietzsche mas me parecia um pouco forçado o argumento por isso que eu até resolvi submeter o senhor que é uma autoridade no assunto eu resolvi então lhe submeter a questão porque me parecia um pouco isso mas que bom que eu concordo em grau com a sua afirmativa professor só uma pequena consideração eu já vou responder outras questões que estão aí eu estou vendo aqui no chat sobre aquele ponto que apresentas aqui na questão da normatividade na questão da moral esse eu diria que é o ponto central e agradeço muitíssimo essa sua questão esse é o grande problema é a questão da moral e em grande parte quando faz uma crítica à lei ao ordenamento jurídico não é o ordenamento jurídico em si mas é a moral e nem o ordenamento seja ele qualquer espécie que for mas a moral a moral de alguma forma entrou em vários campos entrou na política entrou no estado entrou na religião e de alguma forma só fez estrada né como o senhor mesmo aponta o Nietzsche viveu isso na própria pele em sendo filho de um pastor neto de um pastor protestante em que a moral era algo assim extremamente digamos até cultuado né dentro no seio da família então ele foi viviu muito cerceado por isso de alguma forma ele quis sempre extravasar em parênteses que eu abro o Nietzsche foi criado inclusive por mulheres né então você imagina né na criação o pai e pastor morreu muito cedo claro foi criado pela mãe pelas tias e pela irmã você imagina né então a força o único homem dali pequeno então com a pressão de todas as mulheres ali extremamente pietistas né claro então de alguma forma por isso que ele foi namorar a Lu Salomé né exatamente a sensibilidade deve ter sido realmente algo fantástico né exatamente para ter a sensibilidade de conviver com a Lu André Lu Salomé naquele momento naquela época realmente tinha que estar muito muito acima da sua época exatamente é então 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 até o senhor muito interessante como meu colega no direito eu não eu claro como professor de filosofia de direito a gente não pode centrar muito no autor que a gente pesquisa mas de alguma forma a gente apresenta claro mas uma fonte muito interessante para pensar a relação Nietzsche direito é a genealogia da moral né quando o Nietzsche faz justamente essa essa relação de irin né que ele ele vai ler né e mostrar né sobre a questão da lei em que medida né o ordenamento jurídico ela é válido que medida não é e o Nietzsche parece até certamente ter alguma simpatia pela pela questão do direito né pela questão da justiça o sentido de justiça mas agora veja o seguinte quando se fala em sentido de justiça muitas vezes nós somos movidos pelo que? pela má consciência falei em memória aí né uma consciência ah eu sou injustiçado então eu vou buscar justiça aí eu já venho com uma visão de oprimido entende? eu já venho com a visão já errada mas o que que me oprimiu é a força da moral de novo Nietzsche vai fazer pelo possível genealógico e dizer olha você já está contaminado então já vai buscar justiça pelo lado errado pelo viés errado exatamente né então a questão é eliminar a moral né então tira a moral que as coisas elas podem ser tratadas de uma maneira digamos assim dentro da perspectiva nietzscheana mais civilizada a moral de alguma forma é o grande o grande problema né de todas as questões envolvendo elas também a questão do direito da justiça tá eu vou então ver aqui algumas questões aqui tem o o Rafael Matheus que faz uma questão ele diz o seguinte então a crítica eu posso ler a questão professor já por favor então ele diz assim a crítica de Nietzsche ao fechamento a vida da lei natural não se dirige sobretudo às visões modernas praticamente as que surgem depois da revolução das revoluções há como indicou o professor Culleton brevemente margem para variabilidade e mutabilidade na visão antiga e medieval pelo menos na linha aristotélica e tomista tanto é que a justiça só se revela plenamente na análise de casos concretos parabéns Rafael muito obrigado pela questão concordo plenamente contigo só eu aprofundaria esse termo que apresentas aqui que é modernidade quando para Nietzsche começa a modernidade esse que é o problema para o Nietzsche a modernidade não começa como nós entendemos a modernidade lá com as grandes cobertas lá né o final idade média idade moderna não ela é uma expressão de modernidade a modernidade para Nietzsche começa a partir de Sócrates né que é justamente dentro da leitura nietzscheana essa associação do conhecimento da verdade à moral ou seja a questão de virtude né o Sócrates vai dizer né que um sujeito ele só conhece na medida em que ele é virtuoso daí o Nietzsche diz ah nós totalmente isso aí é bebeu totalmente tá tá bêbado né de ter afirmado um negócio desse como o conhecimento vai se afirmar a partir da virtude não conhecimento é aquilo que os gregos antigos mostram conhecimento é embate é luta de forças isso é conhecimento conhecimento não pode ser entendido como algo fixo nem como algo ligado ao bem agir como é entendido né quando se fala em bem agir ele já tá colocando limites né conhecimento é um campo anímico então por isso que o Nietzsche ele sempre vai olhar o modelo né que é aquele apresentado lá pelos gregos antigos então o que Sócrates faz de Platão de alguma famosa serba né com a questão de ordenamento a questão de ordem é uma hierarquia mas é uma hierarquia fixa né que cada um que faz parte em um estamento ele não pode sair dele né em Nietzsche não embora haja uma hierarquia essa hierarquia é móvel né hoje o que é rico o que é forte ele pode ser pobre pode ser oprimido ele pode ser fraco mas ele mesmo fraco ele tem que buscar se afirmar né então essa que é a questão né então uma a dimensão de modernidade ela começa a ideia de modernidade começa a partir de Sócrates né ao associar o conhecimento com a noção de virtude portanto de moral e dizes muito bem quando abordas aqui esses dois autores né que é Aristóteles e Tomás Aquino de maneira especial Aristóteles veja que é interessante que o Nietzsche não tece assim críticas tão fortes a Aristóteles justamente porque Aristóteles é um autor diríamos muito mais pé no chão né ele é um autor que ele é muito um autor horizontal né não é fechar naquela verticalidade platônica ele é muito mais horizontal ele tem uma sensibilidade muito forte com relação àquilo que é a terra né aquilo que são as dinâmicas próprias desse mundo enfim então ele tem Aristóteles ele está muito atento né e Tomás Aquino aquilo que são os casos concretos particulares né exatamente a preocupação de Nietzsche aquilo que é o concreto é o particular aquilo que demanda da vida concreta exatamente é isso esse movimento que tanto Aristóteles como Tomás Aquino fazem e aí veja pegando até carona na tua pergunta e naquilo que também o professor Gerson faz aqui nós podemos até muito bem ter o Nietzsche como uma ferramenta de crítica interessante para repensarmos a própria noção de lei natural e também de lei positiva em que medida a lei ela pode ser útil à vida ou seja em que medida ela pode ajudar em casos concretos muitas muitas vezes se lida a lei assim como assim baixou a lei né então a lei como se fosse um interdito qualquer problema abaixa a lei a lei está ali né mas em que medida essa lei justamente ela vai responder aquele caso concreto que é um caso humano que é um caso único que é um caso irrepetível os casos eles são irrepetíveis eles podem ter semelhanças entre si mas um caso ele é único na visão de Nietzsche cada caso é um caso concreto único irrepetível né ah daí você poderia perguntar mas e como fica a lei do eterno retorno bom com essa questão aí entramos num capítulo bem complicado que o que retorna na verdade são grandes eventos Nietzsche não são esses casinhos concretos particulares não irrisórios mas com grandes eventos que retorna tá bem mas eu concordo plenamente contigo né olhando a modernidade como esse movimento maior que começa lá com Sócrates e essa questão né totalmente de acordo né Nietzsche nesse sentido é muito parceiro dessa visão de ver a lei né como algo que esteja diríamos dando respaldo a casos concretos a casos da vida aquilo que a vida demanda na sua dimensão mais concreta mais genuína mais original né acho que é bem é bem isso aí que que apresenta é Jean pergunta se bem entendi uma proposta da lei natural a partir de Nietzsche seria pragmática a partir do direito e não da moral isso não seria uma contradição em termos uma vez que a lei natural quer justamente impor princípios invioláveis e quiçá axiomáticos ao problema da moral justamente esse seria um grande problema né quando entramos de ano no caso né agradeço pela questão porque é justamente um pouco daquilo que o professor Gerson também apresentou a moral é o grande de obstáculo né então quando quando a lei natural ela é de alguma forma cerceada pela moral na visão Nietzscheana ela se torna um problema porque justamente cai naquilo que você disse que dentro da perspectiva Nietzscheana tá é acaba impondo acaba colocando contornos né claro na ideia que não seria tanto criticar dizer ah Nietzsche está errado né como eu apresentei minha proposta não é essa né não é dizer é ver é analisar um pouco das críticas dele e ver em que medida a minha proposta é ver em que medida ele pode ser justamente uma ferramenta de crítica né uma ferramenta né então Nietzsche ele não pode ser tomado como uma como uma bíblia como uma uma normatização isso já iria até inclusive contra a sua própria proposta né mas eu concordo contigo Jean é em sendo assim seria impossível dada essa questão é da moral e na nossa visão de lei natural né tal como é apresentada é a moral ela é imprescindível mas aí eu daria um palpite aí na tua questão nós teríamos que ver em que medida tá se nós quiséssemos olhar assim ver Nietzsche como uma ferramenta de crítica pensar para além de Nietzsche eu acho esse que é o ponto ver em que medida mesmo não abandonando a perspectiva moral ver em que medida nós pudéssemos utilizar da lei em prol de casos concretos de maneira que a força carga moral não venha a impedir a resolução desses casos entende em que medida isso poderia ser realizado sem abandonar a moral mas ou seja em que medida o peso da moral não se torna tão digamos tão quadrado tão delimitado tão prescritivo essa que é a questão né porque a a a temos essa carga digamos esse superávit de 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 imposição de inflexibilidade da da moral é pode ser prejudicial né pode ser prejudicial e a a questão de resolução de casos concretos né porque você vai avaliar situações humanas e vejo seres humanos casos são são humanos eles estão para além desses contornos extremamente fortes que a moral muitas vezes impõe né então eu acho que ali a gente poderia jogar e apostar no meio termo né em que medida o peso prescritivo da moral não seja tão forte ponto de nós conseguirmos acompanhar essa dimensão humana que demanda dos casos concretos que é mutável que é flexível que está para além dessa dessa dimensão altamente prescritiva é a qual a moral de alguma forma responde tá eu apostaria nesse nesse meio ter professor Marcos Coeira tudo bom querido uma pergunta é Marcos na verdade eu te pedi primeiro parabéns pela pela espetacular conferência e eu queria te perguntar o seguinte como o Nietzsche desenvolve o que ele chama de memória como uma espécie de digamos força catalisadora da ordenação moral como uma suposta artificialidade da natureza que por sua vez recolhe digamos um lastro de experiências que forma-se ao modo representativo em imagens que por sua vez criam horizontes de determinação para a vida a vida natural né e como é que o Nietzsche apresenta a origem da memória nesse sentido se é que ele apresenta na genealogia da moral obrigado meu caro amigo professor Marcos Boeira muito obrigado pela pela tua questão é uma questão muito importante essa que você apresenta sobre a questão da memória e a memória veja ela é um dos temas centrais da genealogia da moral de maneira especial a segunda dissertação em que o Nietzsche vai falar inclusive de técnicas da memória eu já publiquei alguns artigos sobre esse tema e é um tema muito muito delicado Nietzsche vai partir inclusive de um de uma da mitologia grega inclusive para mostrar como funciona a técnica da memória e de onde ele vai pegar a técnica da memória inclusive eu estava com um aluno do professor Culleton até orientando dele do direito ele fez todo um estudo sobre técnica da memória e nós tivemos muitas trocas e figurinhas sobre essa questão o Nietzsche de alguma forma ele vai buscar isso lá na idade medieval é interessante ele vai buscar as técnicas que foram utilizadas na questão da memória e o Nietzsche de alguma forma ele não vai que diríamos assim criticar as técnicas de memória como tal mas ele vai fazer uma crítica muito forte à memória porque ele diz assim primeiro ele tem uma expressão muito forte assim oxalá nós consigamos esquecer é feliz daquele que tem capacidade de esquecer opa diz assim vai esquecer isso parece meio contraditório até esquecer mas por que é justamente dentro desse ponto aquele que não esquece não é capaz de fazer aquilo que eu estava comentando antes até na questão que o professor Járcio tinha feito fazer com que a força se direcione da maneira correta que seria de dentro para fora o que não esquece ele não permite com que essa força descarregue ele impede a descarga da força e Marcos desculpe aqui a expressão mas eu até usei essa no artigo que escrevi o que não descarrega as forças é ele tem ele faz mais ou menos aquela mesma função daquele que não consegue expelir os excrementos o que acontece apodrece dentro dele e ele automaticamente vai apodrecendo também agora você toma os excrementos no ponto de vista da consciência de elementos de consciência porque Nietzsche tem uma sensibilidade psicológica muito forte então essa incapacidade de esquecer de repente você lá você pisou no meu pé aí eu não falei nada mas eu não esqueço aí você me encontra como você está é tudo bem né fala ali mas eu não te olho como eu te olhava antes porque você tem pisado no pé e eu não consigo eu não esqueço aqui aí eu disse assim pois é olha se você tivesse capacidade de esquecer você teria uma vida muito mais leve porque você ia encarar o Marcos Boeira com muito mais tranquilidade porque você não conseguiu descarregar a força ela ficou presa interna e ela vai degenerando ela vai degenerando tá então veja tem um mecanismo psicológico que é perverso ele impede de esquecer e oxalá que nós fôssemos capazes de esquecer dos unidos porque com isso nós seríamos capazes de dar um direcionamento produtivo criativo de nossas forças como nós agora aplicamos essa dimensão da incapacidade de esquecer para a dimensão da lei a lei ela funciona como interdito quando a lei diz faça isso não faça aquilo e o Nietzsche ele tomou muito bem do interativo categórico kantiano ele tem Kant ali como um grande contra exemplo nisso porque ele é um crítico diríamos entre os críticos o Kant ele é o que mais aparece inclusive na sua literatura e ele diz olha é impossível impossível nós descarregarmos força quando nós temos um imperativo dizendo faça isso não faça aquilo o imperativo e o Kant diz tenha a lei diante de ti como só o que brilha diante de ti ela é tão forte essa lei e daí o Nietzsche diz pois é aí que está o problema o velho Kant quer que nós mantemos sempre a nossa memória acesa com relação à lei só que essa lei ela vai impedir a nossa capacidade de descarga da força porque ela vai estar o tempo todo prescrevendo e o tempo todo eu vou estar me policiando me é diríamos me tolhendo diante da lei e com isso o que acontece o mecanismo que impossibilita a manifestação dos meus instintos que é aquilo que eu sou que é a minha capacidade de afirmação enquanto ser vivente esse que é o ponto na visão de Nietzsche a vida ela não pode ser cerceada e dizer a afirmação da vida é fazer com que os instintos se apresentem se expressem a lei vai impor limites na expressão dos meus instintos mas de novo nós não estamos aqui para criticar nem defender o Nietzsche agora nós podemos pensar no meio termo também acho que é um mecanismo interessante eu questiono muito não de lei natural mas aquilo que o Poulton falou desse fator externo da lei natural e também a lei positiva como nós podemos pensar o Nietzsche como um diríamos uma ferramenta de crítica para repensar a própria dimensão de lei positiva isso seria acho que um eu penso que teríamos muito a ganhar claro o trabalho seria muito maior porque os casos concretos eles são inúmeros inúmeros é como se nós tivéssemos que pensar a lei por aquilo que os antigos chamavam de pervia remociones justamente pelo aspecto negativo ou seja o que impede o ser humano de pela vontade de potência atingir um padrão e uma forma de vida a mais por assim dizer natural possível a mais liberta das amarras externas possível a ele como ser humano Marcos tu não está contando tu não está contando os futuríbulos desculpa não te ouvi tu não está contando os futuríbulos aqueles futuros que não aconteceram esse é o grande ponto infindável nós ficaríamos aqui eternamente esse é o grande ponto cara porque a gente tem que pensar os futuros contingentes quer dizer todos os os futuríveis seria uma loucura isso que maravilha não olha mas olha fantástica fantástica conferência gostei demais muito obrigado obrigado a ti também Jarsim pela apresentação excelente eu quero te pedir desculpas eu tive que sair eu assisti a apresentação de vocês mas eu sou o síndico aqui do prédio não vou nem entrar em detalhes mas tudo bem imagino mas parabéns foi realmente maravilhoso ali e o professor Adilson também da mesma forma realmente hoje foi um grande dia e eu deixo a não sei quem é que encerra professor Adilson o senhor poderia encerrar por favor eu vou encerrar a mesa e eu encerro o dia tá tá ótimo então então agradeço a todos pela participação ao Alfredo Culleton ao querido Marcos Boeira e e o nosso palestrante que abriu aqui esse esse segundo momento do nosso congresso o professor Adilson Feiler por favor o encerramento é com o senhor muito bem então agradecemos a todos vocês a todas que trabalharam hoje tanto nas apresentações workshop conferência debate e vocês que também colaboraram com questões né assim como que dinamizando ainda mais né o nosso evento eu vou pedir a permissão de vocês apresentar a programação de amanhã tá nós amanhã teremos como vocês veem ali apresentado então às 10 horas a abertura já 9h55 teremos uma acolhida a abertura será às 10 horas com os informes e também a apresentação do nosso conferencista que será o professor Daniel Schwartz da Universidade Hebraica de Jerusalém e que terá como debatedor o professor Nicola Cláudio Salvatore da Unicinos então nós contamos com todos vocês amanhã às 10 horas para prestigiar esta grande conferência do professor Daniel Schwartz e com isso então encerramos nosso dia as nossas atividades e contamos com vocês amanhã muito obrigado a todos muito obrigado boa noite boa noite tchau 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 Obrigado.